Alexandre XRE300 Paramos ali para almoçar Estamos na cidade de... Esqueci... Olho d'água Alguma coisa assim Estamos bem pertinho de Ipiranhas Chegando ao destino do nosso passeio Já rodamos 466 km desde a minha casa Em Camaragibe, Pernambuco Saímos da cidade de Escada em Pernambuco às 6h40 da manhã Eita, agora 6h40 ou 5h40? Agora não me lembro Foi 5h40, foi, foi antes das 6h Agora são 13h23 1h23 da tarde E aí garupa, tá com fome ainda? Oi? Tá com fome ainda? Não entendi Tá com fome? Se eu tô com sono, fome? Fome? Não Ha, ha, ha Estrela Turma T� 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 Tuna Vamos lá. 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 Vamos lá, gente, do Agreste Alagoano. Estamos chegando, estamos próximos de Piranhas, Alagoas. Clima árido. E lá em Piranhas é um oásis, né? Onde o Rio São Francisco passa, Piranhas, Canindé de São Francisco. Lá tem uns passeios, né? Aqui nos canyons do São Francisco, tem um restaurante castanho, parque ecológico, em Angicos, é muito bom, muito bom o passeio lá. Recomenda. Olha, daqui já dá pra ver a água do rio. A câmera, a câmera, a câmera, talvez não pegue, né? Mas eu tô vendo aqui. Mas eu tô vendo aqui. Seja bem-vindo a Piranhas. Maristela tá vibrando ali que chegou. Da minha casa pra cá deu 476. Isso quer dizer que de escada pra cá deu 400. Praticamente a mesma distância da minha casa para Triunfo, em Pernambuco. Triunfo é outro lugar massa, velho. É então. Seja bem-vindo a Piranha A Lapinha do Sertão, Tranquilinadi, é aqui Aqui vai para Ximbó Seja bem-vindo a Piranha Seja bem-vindo a Piranha Seja bem-vindo a Piranha 11 minutinhos, fechar o vídeo aqui e vejo você no próximo vídeo